Essa mina não se cansa, vem rebolando por cima, mina vem jogando bumbum Guarulhos é o caldeirão, Guarulhos é o caldeirão, Guarulhos é o caldeirão Já rima alto hein carai Tip Iori mano, vou fazendo aqui o verso, sabe nem meu truta rimando é Sintrambique Até porque né mano, é Iori, take igual Five mano, brinco com a sua cara igual um joystick Sabe nem mano, rimando aqui se assemelha, pode ser Iori, né meu mano Só que eu que to manipulando a chama negra, mano, você sabe truta que eu não preciso Até porque né mano, eu te mato, você é Iori, eu sou Ash Quinzon Tá no espelho de cagura Mano, hoje vai chover, vai tomar sapontilana, fica aqui, eu to fazendo improvisado Mano, aqui não é espelho de cagura, quando o serimo desencaixa é o espelho de um cagado Ei, não é espelho de cagura, sabe que agora você é fãzinho do Batman Eu sou The King of Fight porque eu sou Iori, isso é diferente porque você só se prende em máquina Mano, eu vou chegando a B.A.C. Sai que pode pá, que aqui é na moral Eu sou Iori, me garanto que o meu nome hoje eu vou bater em você especial e no Rugal Ei, não é espelho de cagura, mano, até porque você é o Loki Eu sou The King of Fight porque eu sou Xamã, por isso que eu fumei o Boudin, deu o coffee Gol Aê família, vocês ouviram a cima, certo? Só o primeiro round Aê, quem gostou das cima do DG faz muito barulho Aê, quem gostou das cima do Iori faz muito barulho DG 1 a 0 família, tudo que vai volta Só E tudo que vai Volta Aê, levanta a mão geral de novo É chato de DG, mas levanta Fica bonitão, caralho Eles se limba bem, certo? Aê, dá meu cigarro Aê, valeu E vem geral, vem geral Vem geral, vem geral Aê, aê, aê Uou, 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 uou Cê tentou cortar meu pipa, mas só deu um chinante O que vocês querem ver? SANGUE Se fodera chineno, nós só usamos a cortante O que vocês querem ver? SANGUE Eu falei que era um xamã, você vai tomar a punch Até porque, cê sabe, o seu rap não vai adiante Que eu tenho dois de estilo é um camaleirão Outro é uma fumba, porque um é os vacilão E o outro vem matar os porra nenhuma Aê, você não aguenta nada porque você não é macaco prego Camaleirão, você só tá camuflando o seu ego Aê, não arruma nada na moral Você é tipo um peixe e hoje você vai pro meu real Cai na real, cuzão, você não vai ganhar de mim Sabe que agora, mano, você trombou o terrorzinho Porque sabe que você é comum Você é o DG, vai ganhar de mim, mano De jeito nenhum Tipo assim, ó Tipo macaco pego, mano, vou fazendo aqui o freestyle Até porque, né mano, meu verso no improvisado Mas me respeita nessa porra Porque é a minha caminhada, né mano É de mico, leão dourado Mano, vem se pegar essa, né meu puta Até porque, né mano, rimando aqui Sabe, né meu mano, vou fazendo improvisado Até porque, né mano, eu já faço meu bom frio Esse cara falou até de ave, tudo bem Só que no verso, mano, cê sabe que eu intercalo Até porque, né mano, essa é a minha casa Todo mundo aqui constrói, somos João de Barro Mano, mano, terceiro 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 Iori começa, DG responde Quem tiver que eu vou pra cima vai ficar rica, pirana, hein caralho Chama, caralho Eu vou gritar, caralho Eu vou gritar, quem tem flow vai matar E você gritar, quem não tem vai morrer Pode falar S-A-A-A-A Quem tem flow, vai matar Quem não tem, vai morrer Quem tem flow, vai matar Quem não tem, vai morrer Eu quero ver, eu quero ver Sangue E o que vai escorrer Sangue Quem tem flow vai matar Quem não tem, vai morrer E Iori, vem improvisar Quem não tem, vai decorar Eu DG Eu sou o Manapante Sabe que agora Alcatec é zona sul É animal, você é um lobo, Guarastro Bom, minha quebrada, você é um lobo, Guaru Tipo o lobo, mano, vou fazendo o freestyle Sabe, mano, que agora que eu tenho Até porque eu que fundei Roma Eu sou lobo, tô via do remo Mano, vê se pega essa, né meu, mano Vou fazendo aqui o freestyle Sabe, rima que é boa, né meu, mano Foda-se, segue o baile Segue o baile fazendo freestyle Cê sabe, esse aqui é o instrumental Aqui não é lobo Porque sua pulseira é porquinho Me fala que tem que ter medo do lobo mau Ei Sabe que agora aqui é sem regra Até porque cê é o lobo mau cracudo Por isso que só soa pras casas de pedra Ei Tipo, né meu, mano, você fala que de pedra, né meu, mano, freestyle E eu faço aqui um trato Até porque a minha ideia é concreta A sua é de lobo abstrato Sabe, eu te mato na rima Sabe que eu vou além Aqui não é lobo, esse cara virgem é um raposo Não pegue ninguém Raposo, não pegue ninguém Sabe, né mano, pra improvisar Só que sua derrota é tão nítida E que adora falar onde está o maio Tipo, maré, mano Sabe, né meu, truta, que agora você pagou de zé Até porque é tipo, neguinho do cacheta A gente sempre rima contra a maré Você rima até contra a maré Sabe, na rima cê toma um pau É fácil cê falar que rima contra a maré É difícil falar que rima contra o marechal Mano, por que cê é idiota? Nossa, você só adora, cadê o mar? Então cê fica com o macaco Porque das minas você só toma a bota Caralho Ei, ei, tipo, bota Me marechal, né meu, mano No freestyle pra improvisar Até porque sempre é contra os brigadeiro militar Mano, vou fazendo a rima, né meu, truta Sabe, né meu, mano, que eu quero Ver você pegar aqui Sem demagogia Até porque, né mano Claro que é contra o marechal Porque eu sempre tô acabando com a hierarquia Nossa, gente A porra Aê, família Vocês escutaram as rimas, certo? Quem gostou das rimas do Iori faz muito barulho Diferentemente, quem gostou das rimas do Iori faz muito barulho Iori, próxima fase, família